E o plano da NVIDIA? A NVIDIA tem então um plano novo para dominar o mercado de chips para inteligência artificial. A NVIDIA quer se tornar uma plataforma do tamanho do Google, Apple e Microsoft. A NVIDIA agora lidera o mercado de chips para modelos de inteligência artificial e suas ações triplicaram nos últimos 12 meses. Tu comprou ações da NVIDIA? Não comprei. Na semana passada, durante a conferência anual de Deves, realizada na Califórnia, o CEO da empresa, Jensen Huan, foi recebido como uma verdadeira estrela do rock. Ele foi ovacionado lá e não à toa um dos participantes chamou o evento de Woodstock da Inteligência Artificial. Lembra que a Brasile de TS, o pessoal comenta que a conferência da Brasile de TS é o Woodstock do desenvolvimento web. Não pelo valor da ação. Não pelo valor da ação. Ninguém ficou multimilionário. Não pela lamba. Mas o pessoal gostou de fazer essa comparação, né? Mas interessante, esse artigo que traz, então, planos da NVIDIA para como eles vão poder crescer mais. Por quê? Tem uma coisa bem relevante que eu achei aqui, que assim, a NVIDIA ganhou muito destaque. Foi a primeira camada a, de fato, fazer muito dinheiro utilizando inteligência artificial. Mas tem muitas concorrentes e elas vão chegando lá, vão alcançando. Porque a questão aqui é performance, performance. Chega no ponto que eles estão começando a escovar bit, né? E vai chegar um ponto que talvez eles não sejam mais o chip mais rápido de todos. E aí? Todas as pessoas que compraram essas ações vão querer o dinheiro delas, né? Então, o que eles vão fazer depois? Aí eles já estão trazendo que o nosso próximo passo é desenvolver uma outra camada em cima para poder abordar e vender outras coisas, não só chips, né? É. Tem algumas análises aí de mercado e da tecnologia, assim, que a NVIDIA, às vezes, comendo pela beirada, não, né? Porque é uma empresa gigantesca também, né? São colheradas aqui. Tá todo mundo sempre olhando para Google, Apple, Microsoft, tudo mais e tal. Mas a NVIDIA vem muito forte desde muito tempo, assim, né? Com o lance de produção de chips e tal. E eles embarcaram, acho que, bem cedo, assim, também na inteligência artificial, né? E eles têm esse poder, justamente, que é de construir coisas embarcadas e, enfim, muito do que a OpenAI, Microsoft, Google está fazendo e tal, em termos de inteligência artificial, precisa de chip, né? Sim, de tudo. Por isso que eles estão na primeira camada. Está todo mundo brigando lá, mas eles estão sempre ganhando. Exatamente. Não importa se vai ser OpenAI ou Google. Então vai ser o BARD ou o chat IPT. Eles estão, nem ainda. É, e eles já estão fazendo muito dinheiro com isso, estão surfando essa onda, né? E aí, agora, eles estão comentando que o que eles vão fazer é uma camada, tipo uma API, que viabiliza quem quer trabalhar, então, com inteligência artificial, porque muitas empresas estão percebendo aí que não é tão fácil, né? Que é realmente uma coisa extremamente complexa. Tem que saber o que você está fazendo, precisa contratar consultorias, etc. Então, eles estão trazendo essa camada e vão começar a oferecer esse outro serviço, esse outro... Não tem que ver como é que vai funcionar exatamente, mas eu estou até curioso, inclusive, para ver, né? E aí, é mais uma forma que a gente vai ver eles tocando no mercado e vamos ver como é que o mercado de IA se comporta.